Olá pessoal, vamos lá então para a parte da série alternada. Essa parte que eu acho que é principalmente uma das mais legais de todo esse curso de sequências e séries. Então olha só, o que é uma série alternada? A série alternada é a série que alterna sinal, ou seja, um termo positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Então olha só, se a gente abrisse por exemplo essa série aqui, como é que seriam os termos que a gente geraria? Lembrando que ela começa em k igual a 1. Então olha só, substituindo k por 1, nós vamos ter 1 mais 1, então vai ser 2 menos 1 ao quadrado, ela começa com um termo positivo. Esse k aqui, esse menos 1 na k, menos 1 na k mais 1, sempre é o que vai alternar o nosso sinal mais e menos, mais e menos, mais e menos. Ok? Então olha só, para k igual a 1, 1 sobre 1, que dá 1. Os próximos termos a gente nem precisa mais analisar o sinal, porque a gente já sabe que vai ser mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então olha só, 1 sobre 1, beleza, está aqui o nosso 1. Agora o segundo termo que é 2, se a gente fosse fazer aqui, seria k 2 mais 1, que daria um expoente ímpar, então dá negativo, como a gente já tinha previsto aqui. E agora 1 sobre 2 vai ficar 1 sobre 2 aqui. Os outros termos a gente já consegue até prever como é que eles vão se comportar, porque essa série, ela é alternada, vai sendo mais, menos, mais, menos, e embaixo a gente só vai incrementando com o valor de k. Então olha só gente, vamos tentar analisar como que ficaria o resultado dessa série se a gente começasse a somar alguns termos. Então olha só, aqui eu tenho uma linha começando em zero, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com essa linha e eu vou somar 1 unidade. Somando 1 unidade eu vou chegar aqui no meu 1, ok? Vou chegar aqui no meu 1. Depois que eu somei uma unidade eu vou subtrair menos 1 meio. Então olha só, 1 menos 1 meio eu vou chegar em 1 meio. Agora eu vou somar o que? Eu vou somar 1 terço, então eu vou ir mais pra cá. Já não sei quanto é que vale isso. Mas vocês reparam que o que está acontecendo aqui? Essa, esse, esse nosso somatório, ela vai ter um comportamento, né, em caracol. Ou seja, ela vai indo, a soma desse valor, ela vai convergindo pra um determinado ponto, tá? Então essa série aqui, o que que acontece, né? Essa série aqui, ela vai convergindo pra um determinado ponto. Agora o que a gente tem que analisar aqui bem a fundo, o que que é, gente? É realmente se essa série vai convergir ou não. Pra isso, a gente vai utilizar o teste da série alternada, ok? Então olha só, eu vou só fazer aqui mais um exemplo pra gente, pra ficar bastante claro como que essa coisa vai se comportando. Então olha só, se eu resolver abrir aqui essa série, se ela começa com k igual a 1, 1 mais 1 é 2, menos 1 na 2, vai ficar 1. Então essa série vai começar com um valor positivo. Agora os outros termos, a gente já sabe, vai ser mais, menos, mais, menos. O único termo aqui agora que a gente tem que analisar é o k, k começando com 1, mais 1. Depois, a gente já sabe que o próximo é negativo, então menos 2, mais 3, menos 4, mais 5, e assim por diante, certo? Repara como essa outra série aqui vai ficar bem diferente, né? A gente vai começar aqui, né? Com mais 1, ou seja, a gente vai somar 1 unidade. Depois que a gente somar 1 unidade, o que vai acontecer? A gente vai subtrair 2 unidades, então a gente vai cair lá pro menos 1. Depois que a gente subtraiu 2 unidades, a gente vai somar 3, e portanto a gente vai cair lá no 2. E assim, gente, vai indo, né, de forma que a nossa série, né, tem um comportamento divergente, né? Ela vai divergindo, ela vai ficando cada vez maior. Aqui, o nosso caracol aqui, ele vai fazendo assim, né? Vai convergindo pra um determinado ponto. Aqui, o que vai acontecendo? A gente vai divergindo, né, pra um lugar mais distante. Então só vou orientar aqui pra onde é que a gente tá indo pra ficar bastante claro. Vamos dar uma olhada, então, como é que funciona esse teste. O teste da nossa série alternada, como é que ele funciona? Pra que a gente tenha, né, a série alternada, pra que ela seja convergente, o que a gente tem que tomar cuidado? Sendo uma série alternada, né, menos 1 na k vezes a k, essa é a forma genérica como a gente representa a série alternada, de termos alternados, né, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. A primeira condição pra que a série alternada seja convergente é que os termos sejam decrescentes, né, elas vão diminuindo de tamanhos. Ou seja, o primeiro termo é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, que é maior que o quarto, e por aí vai. O que é importante disso é que tu não precisa analisar o sinal, tá? O sinal tu deixa de lado, basta que eles vão diminuindo de tamanho. E a segunda coisa é que além desses termos que eles vão diminuindo de tamanho, é que eles sejam o quê? Que o limite de a k, o limite do nosso termo geral, quando k tende a mais infinito, seja zero. Então não adianta nada a tua sequência ir convergindo pra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ou seja, vai, né, vai decrescendo, porém... Aí, desculpa, né, 1, 1, 1 não vai decrescendo, mas digamos que tu chega, tu vai decrescendo até o ponto que a série vai chegando cada vez mais perto de 1 naquela forma, né, de assíntota horizontal. Não adianta, tá? Ela tem que ser, ela tem que ir pra zero. O nosso limite de a k tendendo a mais infinito tem que ser zero. Não pode ser mais 1, mais 2, mais 3, não pode formar uma assíntota horizontal, né? Então, repara, é simplesmente essas duas condições que a gente tem. Os termos têm que ir diminuindo de tamanho e eles têm que ir tendendo a zero. Então vamos lá, vamos aplicar isso aqui. Lembrando, né, gente, a nossa série, o que que acontece? Ela tem que ser, o nosso teste, ele acontece sempre sem sinal. Então tu não precisa te preocupar com toda essa parcela aqui, tá, que simplesmente faz o sinal alterar. Então o que a gente vai ter que olhar aqui? Como é que vão ser os termos? Começa onde? k igual a 1. Então k mais 1 dá 2, né, então a gente vai começar com positivo. Então como é que vai ficar? 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais e por aí vai. Esses termos aqui tão diminuindo de tamanho? Não tão, né, gente? Não tão, não tão diminuindo de tamanho. Os termos que a gente tem que analisar é os termos sem sinal. Então o termo que eu tenho que fazer seria o quê? 1, 2, 3, 4. A gente analisa eles sem sinal. E portanto, ele já não passa no nosso primeiro teste, ok? No segundo teste que eu tenho D a 0, muito menos, né? A gente tá vendo nitidamente que isso daqui tá aumentando de tamanho. Portanto essa nossa série alternada aqui, com toda certeza, diverge, ok? Agora vamos analisar essa segunda série que a gente tem aqui. Nessa segunda série, como é que vão ficar os termos? Mesma coisa, ela vai começar sendo positiva, porque a gente tem 1 mais 1, 2, menos 1 a 2 é positivo. Então a gente vai ter 1 sobre 1, que dá 1. Agora, menos 1 sobre, que é o próximo, 2, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, e assim por diante, ok? Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai analisar simplesmente os termos isolados, né? Sem ser, sem sinal. Vamos dar uma linda... Então ele vai pra 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto. Esses termos aqui estão diminuindo de tamanho, certo? E se eles estão diminuindo de tamanho, o que que acontece? Ele, essa série aqui, passa no nosso primeiro teste, que é os termos serem decrescentes, ok? Agora o que que a gente tem que fazer no segundo teste pra garantir que isso é convergente? A gente tem que olhar se o limite do nosso termo geral tende a 0. Então vamos lá. Segundo teste vai ser o quê? O limite de K tendendo a mais infinito de quem? Lembra, gente, que a nossa série é sem sinal. Então não tem nenhum sentido tu colocar aqui, né, essa partezinha alternada aqui da nossa série dentro do limite. Até porque o limite não consegue calcular isso aqui, porque uma hora vai pra mais, pra menos, pra mais, pra menos, pra mais, pra menos. É um limite que não existe. Então isso aqui tu tapa, né, porque isso aqui leva sinal, e tu vai utilizar no teu limite somente a parte sem sinal, que vai ser o 1 sobre K. Quando K tende a mais infinito, 1 sobre mais infinito vai pra 0. E se a gente tem, né, as duas condições satisfeitas, a primeira que os termos vão reduzindo de tamanho, e a segunda, né, que o limite de AK vai pra 0, as duas condições estão satisfeitas, a gente pode concluir com toda tranquilidade que essa série aí converge. Olha que loucura, né, gente? Lá na série harmônica, a série que era 1 sobre K, ela diverge. A série alternada, que a gente coloca aqui na frente da série harmônica, né, ela converge. Isso são sequências de séries, gente. Um mundo de muita loucura. Então sempre lembra, tá, que o nosso teste é o seguinte. Duas partes. Primeira parte, termos vão reduzindo de tamanho. Segunda parte, Lá no infinito, esses termos tendem a quanto? Esses termos tendem a 0. Ok, gente? Então tá. Muito obrigado. E na sequência a gente começa a falar um pouquinho aí de soma, erro, teste da razão pra convergência absoluta, série de potências e muito mais. Até logo.